Boas biscoitos e dedos, tudo a chilar? Bom, hoje trago-vos mais um tutorial Desta vez vou-vos ensinar como instalar o comando da Playstation 3 no Windows 10 8.1 e 8 É tudo igual, o 8 já ninguém usa, não é? Mas pronto, 8.1 e 10 é igual Bom, primeiro, muito importante Vocês têm de vir aqui Ou no Windows 8, vem aqui em cima, ou 8.1, vem aqui em cima e pesquisam, não é? E pesquisam por opções de recuperação Pimba, enter Ok, vão aqui em recuperação E metem reiniciar agora Eu não posso fazer isso, não é? Como podem imaginar, depois isto para de gravar A seguir Isto é muito fácil A seguir vai-vos aparecer, o PC vai reiniciar E vai-vos aparecer um ecrã azul com várias opções Em primeiro lugar, vão a opção que diz Resolução de problemas Em seguida, vão a opções avançadas E por fim, a definições de arranque Isto porque Windows 10, o 8.1 e o 8 Têm uma coisa que é o Drive Signature Isto é o quê? Se não me engano Por exemplo Vocês voltam a instalar as Drives da vossa placa gráfica É uma NVIDIA O computador, o próprio Windows Consegue ver que A assinatura Dessa Drive É dada pela NVIDIA Ou seja É uma marca Registada e de confiança Porém Vocês voltem a instalar aqui umas Drives E Essas Drives não têm Essa tal marca Então o Windows bloqueia logo Então Daí Vão a definições de arranque E em definições de arranque Metem reiniciar Quando metem reiniciar Vai-vos aparecer uma série de opções E Para escolher essas opções Vai ter de ser nos Fs F1, F2, etc. E carregam no F7 Que é Disable Drive Signature Pronto A partir daí deixam o vosso computador reiniciar Muito bem Ok Depois disto tudo feito O segundo passo é Ligar o vosso Comando da Playstation Ao Windows Para que? Para o Windows Instalar as Drives Do próprio comando da Playstation E se vocês forem ao Driver Manager Ou quiserem Ou com o painel de controlo E os dispositivos Vão ver que o Windows Reconheceu o comando Como um comando da Playstation 3 Em seguida Fazem o download Do MotionJoy Eu vou deixar o link na descrição E abrem-no Como administrador Esta parte é muito importante Porque senão Ele vai logo mandar vir Então abrem com o administrador Aqui está E vão aqui a Drive Driver Manager Pronto Selecionam o Drive Que aparece aqui E metem install all E ele vai instalar tudo Se não abrirem com o administrador Eu vou logo dar um erro aqui Então essa parte é importante Eu não vou instalar Porque eu já tenho Em seguida Sacam o DS3 tool O link Está na descrição Instalam E abrem Quando abrem Já vos deve aparecer o vosso comando Como está aqui a aparecer Como o meu Já está ligado E o que vocês têm de fazer é Vão a new E criam um novo perfil Eu aconselho E Porem o xinput Porque assim o vosso Computador Vai ver o comando Como um comando da Xbox Pronto E em seguida é uma banda fácil Vem aqui autofill Xbox 360 É o que diz Pimba Está feito Dão o nome O nome que quiserem Cocó Mijado Cocó Xixi E save profile E pronto Está aqui Vão com o cocó mijado E metem Apply Ao dar apply Entram no jogo que quiserem E o comando está a funcionar De certeza absoluta Para mim funcionou Se não der Escrevam aí nos comentários Porque é que não dá Digam o que é que fizeram E vejam que não erraram em nenhum passo Se seguirem estes passos todos à risca Vai dar certeza absoluta Dois avisos O primeiro é Se tiverem a Playstation ao lado E vão a desligar o comando do PC A Playstation vai se ligar Por isso Sempre deixarem de usar o comando Vão aqui Pimba Disconnect Vêem ele desaparecer logo O segundo aviso é Se desligarem o PC Com o comando ligado E voltarem a ligar Ele vai vos dar um blue screen Vocês não paniquem Não fiquem Uuuuuh blue screen agora Não Não vale a pena Não vale Aqui o bicho com o meno O bicho com o meno Gasta só Desligar O comando do PC E o blue screen entretanto Agora no Windows 10 Até disto está a pensar Faz uma %zinha Nessa altura Desligam o comando do PC E aquilo vai abrir o Windows normalmente Por isso os dois conselhos que eu dou Então é, no final de jogarem, deem um disconnect e deem um plug, ou seja, desliguem o comando do PC. E pronto, assim já não tem problemas, tenham o vosso comando da PS3 no PC e vão jogar awesome games e vão fazer awesome cenas nesses games e jogos e o que quiserem. Bom, espero que este tutorial tenha sido útil. Se tiverem dúvidas sobre mais alguma coisa, deixem nos comentários que eu vou tentar, se eu souber, explico logo, faço um vídeo e tudo. Se não souber, vá à procura. Se tiverem dúvidas em relação a este vídeo, deixem nos comentários também que eu vou tentar explicar-vos com todo o gosto. Espero que tenham gostado. Gosto, subscrevam, partilhem essa coisa toda que vocês já sabem e... See ya! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí